Como diminuir a qualidade do seu vídeo em mais de 50 vezes, ou seja, passar um arquivo de 500 megabytes para, por exemplo, 10 megabytes. E mesmo assim, manter uma qualidade ok, uma qualidade razoável, que vai ficar boa. Olá, meu nome é Rafael Zanfornim e vamos usar o CapCut de computador para compaquetar o seu vídeo. E eu tenho um vídeo aqui com 2 minutos e 46 segundos. Ele está no formato 4K, ou seja, de altíssima qualidade. Quando a gente vem aqui em exportar, olha só, ele vai colocar aqui para mim a resolução. 4K, taxa de bits superior, o codec, o formato e os frames por segundo. Isso aqui é a configuração mais alta que tem aqui no CapCut. E aqui embaixo, ele te dá uma estimativa do tamanho, saca só, 884 megabytes. Só que vamos supor que você quer enviar, por exemplo, esse vídeo pelo WhatsApp, que aceita até 16 megas. O que devo fazer? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é diminuir aqui o 4K. Vamos colocar aqui, por exemplo, em 1080p, que seria o Full HD. Quando você clica aqui, ele já baixa a estimativa. Caiu para 342 megas. Ok, eu posso colocar aqui na menor, que é essa aqui, abaixar. Cliquei aqui, ele já caiu para 85 megas. Que já é uma boa compactação, ele já diminuiu aqui 10 vezes o tamanho do arquivo. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui em 720p, que é uma resolução HD. Ainda é boa qualidade. Ele caiu aqui para 44. E a gente pode abaixar aqui para 480p também. Olha só, 24 megas. Mas eu queria diminuir mais ainda a qualidade do vídeo. Então, eu posso vir aqui no codec. Está vendo? Ele está aqui, H.264, que é o padrão, é o melhorzinho que existe. Mas tem esses dois aqui também, esses dois codecs aqui que vão funcionar legal. Então, tem esse aqui, o H.E.Vec. Ele caiu para 20 megas, está vendo? Ele compactou o vídeo mais ainda. E você pode passar aqui para o AV1 também. Ele foi para 18 megabytes. Então, ele está quase nos 16 megabytes. E ainda dá para diminuir a qualidade ainda mais um pouquinho. Saca só. Agora, você vai ter que vir aqui, nessa parte aqui da taxa de bits, e vir aqui em personalizado. Está vendo? E aqui ele vai te dar os kbytes por segundo. Está vendo? Tem um número aqui. Essa aqui é a taxa de bits. O mínimo que ele aceita são 1000 kbytes por segundo. Então, você vai digitar aqui, 1000 kbytes por segundo. Olha só, ele caiu para 13 megabytes estimado. Perceba que aqui tem o CBR e o VBR. Isso aqui é a taxa de bits. Aqui o C quer dizer contínuo. E o V quer dizer variável. Então, explicando assim razoavelmente como que funciona, é o seguinte. O contínuo, ele mantém a taxa de bits contínua. Ou seja, toda a foto tem a mesma taxa. O variável, ele vai entender ali a sua imagem, ele vai fazer uma análise na sua imagem e vai variar essa taxa. Ou seja, ora essa taxa vai estar mais alta, ora essa taxa vai estar menor. Em vídeos parados, assim como esse aqui, que tem a parede no fundo fixa, só eu que estou movimentando, ele consegue fazer isso de uma forma melhor. Ou seja, ele reduz mais o vídeo. Se fosse um vídeo sempre movimentando, com o fundo movimentando, não costuma dar muita diferença não. Mas aqui, nesse caso, funciona muito bem. Então perceba, se eu colocar aqui no contínuo, olha só, ele passa para 26 aqui o tamanho estimado. O variável, ele joga para 13. Mas lembrando que é estimado. Se o fundo estiver mais paradinho, essa estimativa acerta muito. Mas se estiver com muito movimento, ele vai errar nessa estimativa e vai ficar mais próximo do contínuo. Beleza, e aqui no codec é a mesma coisa. Se eu colocar em H.264, ele aumentou para 17, está vendo? Se eu colocar aqui no HEVC, HEVC, ele vai para 15 e a menor taxazinha aqui é o AV1. Está vendo? 13 megabytes. E eu vou exportar aqui para a gente ver a qualidade que isso vai ficar. Pronto, o vídeo exportado. E olha só, ele ficou com 14,5kb. Ele fez uma estimativa de 13, mas ele ficou um pouquinho acima aqui. E vamos assistir o vídeo aqui. Eu só tirei o áudio aqui para não abacalhar. Olha a qualidade. Ficou muito boa, gente. Um arquivo de mais de 800 megas para ir para 14 megas. Ficou sensacional. Vamos olhar um pouquinho aqui para frente. Olha só, dá para fazer leitura aqui de algumas partes do texto. Textos bem pequenininhos aqui, ainda é possível fazer a leitura. Ele não ficou assim tosco, tosco, tosco de você não conseguir ver nada. Olha só, aqui na parte final eu costumo colocar meus vídeos. Olha, dá para fazer. Se eu der um pausa aqui, dá para fazer a leitura do que está aqui. Então, essa é uma maneira supimpa de você diminuir a qualidade do seu vídeo, diminuir o tamanho do seu vídeo. E ainda manter uma qualidade ok, uma qualidade razoável, uma qualidade boa. Não é aquela tosqueira de vídeo que se você baixar para 1 megabyte você não vai conseguir ver nada. Porque também não existe milagre. Não tem como você ficar compactando o seu vídeo até o limite e achar que ele ainda vai ficar bom. Gostou? Então já se inscreva no canal porque aqui está lotado, está recheado de vídeos que te ajudam a filmar e a editar melhor. Desejo sucesso em suas produções. E eu vou deixar aqui mais duas aulas que eu tenho certeza que vão te ajudar em seus projetos. Um beijo e um queijo e até a próxima aula.